Até hoje eu fui criticado pela matéria do Globo. Eu, deputado Domingos Neto, deputado Hugo Motto, lá da Paraíba, vários parlamentares que têm uma afinidade com o familiar, que é pai, filho, primo, sobrinho, enfim. E eu não tive o direito ainda de me defender nessa matéria, porque disseram que eu estava abastecendo um município de Nova Rússia e a prefeita comemorou que quando você entrou aqui na cidade, você via a Praça da Rodoviária. Aquela Rodoviária tem mais de 45 anos, então precisa de uma reforma. Não tem mais condição de ser ali, tem que sair do município, para uma região que tenha escoamento, que facilite o tráfego da cidade. Mas como também, o ponte de Nova Rússia era a Praça da Rodoviária. Acho que você chegou a vir aqui nos carnavais e tudo, e eu consegui o recurso através do Ministério do Turismo e aportei esse recurso para a gente fazer uma praça temática, uma praça temática que traga as crianças para elas conhecerem as pirâmides do Egito. Isso tudo é uma criação do pensamento da Jordana. É um simulador de uma aeronave, para que as crianças atípicas tenham um desenvolvimento maior nessas condições lúdicas no município. E eu fui criticado por isso. E se me perguntarem essa situação, eu digo, eu queria ter mais recursos para poder colocar, não só em Nova Rússia, mas no estado do Ceará. Porque aqui em Nova Rússia eu me credenciei para o meu segundo mandato. A primeira vez me chamar de aventureiro, que era uma ideia mirabolante, graças a Deus deu certo. Na segunda me projetei de ser o deputado federal, o segundo deputado federal mais votado do estado do Ceará. Mas não é só por isso, mas pelo trabalho, pelo reconhecimento, onde eu chego nos municípios e você tem acompanhado, a gente que promete, a gente cumpre. Então, em Brasília, a gente tem trabalhado muito para conseguir esses recursos, independente de, seja A, B ou C. O que eu sempre prego, sempre respeitei, é a vontade da população, a vontade do prefeito, a vontade do vereador, da liderança. Acima de tudo, a democracia, como você viu aqui hoje nesse município, a participação. Porque sempre eu digo, Rubão, convenção, campanha eleitoral, ela é uma festa tradicional na cultura nacional do nosso país. O povo gosta de ir para as ruas, de levar a sua bandeira, de levar o seu dingo, de se desenvolver, de ir para uma carreata, de uma caminhada. E, infelizmente, tem muitas coisas acontecendo que hoje o parlamentar não pode mais nem dizer o que está divulgando para o município, por situações, e aí você se prejudica, o prefeito se prejudica. Mas eu sempre digo que campanha, campanha, a população gosta disso aqui, é de multidão, de estar batendo o tambor, de ver as propostas, de gostar do candidato, porque isso aqui, eu tenho certeza, foi pelos quatro anos de reconhecimento do trabalho da prefeita Jordana Mana, aqui em Nova Rússia. a pouco, tempo, até agora, Obrigado.